Vamos começar tudo de novo pela última vez, tá bom? G3H4, F6E5, monta, protege, vem para trocar em peço, aí E1F2B6A5, quando vem aqui para dar o balão, eu troco o primeiro e chego na variante dos golpes. E aí segue a sequência de empate, G1F2, aí eu venho D8E7, e aí vem A3B4. Então veja bem, os lances errados a gente já acabou de ver, vamos ver o lance certo aqui, A3B4. E vou seguindo uma sequência aqui que eu pré-configurei para vocês, tá bom? Jogo G7H6, aí ele monta, eu protejo, ele toma, eu monto. Lembra que eu falei para vocês da sequência de empate? Ele entrega aqui, eu tomo para cá, para cá empata, se eu tomasse para cá perderia. Então eu tomo para B4, agora ele primeiro precisa fazer essa entrega para depois montar. Então vamos ver se ele não fizer isso agora, vamos voltar esse lance e ver como fica se ele não fizer essa entrega aqui primeiro. Se ele montar direto, é um golpezinho maravilhoso. Entrega duas, é obrigado a tomar duas, aqui não pode tomar porque é uma só, toma duas, aí toma para trás, aí agora ele toma, entrega A5B4, entrega, toma duas, toma. Esse golpezinho, quem assiste aí meus vídeos virais, tem um golpe muito parecido com esse, num jogo meu com Agnello. Ele monta aqui, fica tudo perdido para as brancas. Maravilhoso esse golpezinho. Mas vamos voltar aqui, eu tinha que voltar bem antes aqui, tá bom? Joguei G7H6, ele montou, vim, ele veio. Aí agora eu montei, ele me entregou, tomei para cá, certo? E o que eu mostrei para vocês? O erro, né? Montando aqui direto. Agora vamos seguir a sequência normal. Aqui não fica bom também, né? Se ao invés de seguir essa sequência direto aqui, montar direto, cometer esse outro, que também é um erro, aí eu vou jogar B4A3. Veja que as brancas não tem mais para onde ir aqui, tá bom? Só sobra esse, eu jogo esse, tá tudo bloqueado. Tchau. Tchau.